Olha só, quem tá precisando incorporar um hábito novo, pode ser estudar inglês, pode ser fazer atividade física, pode ser cuidar do seu relacionamento, pode ser qualquer coisa. Que dica que você dá? Porque eu também vejo que além disso, você agora tá aprendendo outro idioma. Sim. Que é o francês. Dica pra quem quer criar um novo hábito. A dica suprema é você tem que fazer um negócio todo dia. Essa é aprender de... Tem aquelas teorias muito loucas, né? Pra criar um hábito demora 21 dias. Cada ano sai uma teoria diferente. Ah, antes era 21 dias, depois era, sei lá, 30 dias. Agora teve uma nova que é 66 dias. E os caras fazem uma pesquisa científica lá e descobrem que é 60 e tantos dias pra criar o hábito. Mas na realidade, a parada de criar o hábito é você fazer um pouco... Todo dia você tem que fazer o que você quer que vire o hábito. Ah, eu quero criar o hábito de meditar. Então, cara, medita todo dia. Quanto tempo? Infinito. O máximo que der. Vai criar o hábito. Mas uma coisa que acontece também é que nunca fica fácil. Esse negócio de, não, depois de tanto tempo vira automático. Depende, né? A não ser que foi uma coisa que você gosta, mas você gosta tanto daquele negócio que você nem pensa e só faz. Tem gente que pira, sei lá. Eu faço academia faz um ano, né? Procurador de saúde. Faço duas ou três vezes por semana, mas eu tenho que lembrar de ir. É um esforço pra ir. É um esforço. Pô, faz um ano que eu vou. Agora, ficou automático? Não. Toda semana eu esforço. Então, sempre vai ter o esforço. Mas vira que é um hábito que tem esforço. Agora, tem gente que é pirado na academia. Vai todo dia, assim. O cara só... Chegou na hora, o cara vai. O cara não vê a hora de ir. Então, assim, eu acho que tem os hábitos de coisas que você gosta muito de fazer. Aí, não precisa nem esforço. Já é hábito. Já faz. Já faz. E tem as coisas que você tem que se esforçar e fazer. Mas se você faz todo dia, você entra meio que num ritmo, eventualmente. Então, é mais... Cara, vai lá e faz. E aí, no outro dia, vai lá e faz de novo. E aí... Ah, muito importante. Todo dia. Muito importante. Se você não fizer um dia... Você... Tem duas coisas. Se você não fizer... Você tá lá todo dia fazendo aquele negócio. E aí, um dia você não faz. Não tem problema não fazer um dia. Não precisa se crucificar. Não, não. Se esticotear por todos os dias. Não tem nem problema. Ah, parei uma semana. Entendeu? Cara, é aquela história de focar no positivo e no negativo. Você pode... Ah, parei uma semana. Ferrou. Cara, faz de conta que nem parou. Só no outro dia continua. Então, quando eu paro uma semana, quando eu fiquei uma semana sem ir na academia, eu volto e vou de novo. Então, assim, ignora esse negócio de parei. É uma coisa. Agora, outra coisa, você também ficar ciente que, cara, se eu parei um dia, é fácil eu parar dois. Se eu parei dois, é fácil eu parar três. Se eu parar três, é fácil eu parar uma semana. Aí já começa a prestar atenção, né? Parei um mês. Então, você tem que estar ligado que quando você para, você tá criando outro hábito, que é o de não ir. Você tá dando brecha, né? Então, é por isso que, cara, parei um filme que parar, não deu, aconteceu imprevisto. Tá, se ganha.